É máquina de moer café, máquina de moer café, porque aqui é Casa Zeny, tudo que você procura está aqui, vem pra Casa Zeny, são mais de 15 mil itens à sua inteira disposição. Aqui na Casa Zeny você encontra produtos para a linha da cozinha doméstica, industrial, artigos para camping, pesca, tem aparelhos de som para ouvir as melhores músicas e tem muito mais, Gabriel, bom dia. Bom dia, Fábio, exatamente, bom dia a você, cliente e amigo, é isso mesmo, só aqui na Casa Zeny você encontra mais de 15 mil itens à sua disposição. Eu estou procurando um produto para a minha cozinha, quero um produto para o lar, quero dar um presente para alguém, aqui é o local certo, Gabriel. Aqui é o local, exato, você vai encontrar produtos de qualidade a preço justo. E o melhor, esta semana a loja de Joinville, completando 3 anos, aqui na Rota UTI, no bairro Aventureiro, bem de fronte ao Bistec Supermercados, e a loja de Guaratuba já está há 50 anos com tradição no comércio de produtos dos mais variados. Exatamente, produtos variados, sempre procurando manter aquela qualidade excepcional que só a Casa Zeny tem. Nesta semana falei que vi no Bem 10, ganhou 15% de desconto na compra de qualquer produto da loja. Qualquer produto, diga que viu na TV e ganha automaticamente 15% de desconto. Me fale da primeira super oferta. A primeira super oferta é essa, saco para confeitar, 35 peças, custando apenas R$ 49,90. E aqui eu posso parcelar no cartão? Pode parcelar, tem 8 vezes sem juros. Me fale da outra super oferta, Gabriel. A próxima oferta é uma garra de urso em alumínio fundido, produto polido, coisa mais linda, R$ 59,90. Fiz aquela carne gostosa, aquele assado maravilhoso, preciso de uma garra de urso, é segurança na hora de fazer o corte, é uma utilidade imensa para quem está assando, vale a pena e o preço é muito bacana. Me fale da outra super oferta. A próxima oferta é esse espremedor de alho, amassador de alho, R$ 24,90. R$ 24,90, não vou ficar com cheiro de alho nas mãos e vale a pena, é um produto de muita utilidade para a cozinha. Me fale da outra super oferta, Gabriel. A próxima oferta é esse ralinho de pia de 9 centímetros, custando apenas R$ 8,90. E aqui nesta semana, 15% de desconto na compra de qualquer produto, falando que vim no Bem 10. Para fechar? Exatamente, para fechar é esse mini processador de mão, custando apenas R$ 34,90. R$ 34,90, posso parcelar no cartão, porque aqui é Casa Zini, são mais de 15 mil itens à inteira disposição, completando nesta semana 3 anos da loja aqui de Joinville, 50 anos em Guaratuba, no Paraná e tem muito mais. Me fale do endereço, me fale também do telefone, Gabriel. Exatamente, gente. Aqui na rua Tuiuti, 1549, Barra Aventureiro, bem em frente ao supermercado Bistec. O nosso telefone é o 3227-3074. Vem pra casa Zini, porque tudo que você procura está aqui. Vem pra cá!